Salve, salve família! Olha só o quanto esse cara aqui faturou em apenas um vídeo, isso mesmo, 30 mil reais. Você quer descobrir todos os segredos de como viver do YouTube? Acesse o primeiro link na descrição. Bora pro vídeo! Cara, ele tava falando aqui que o Esporte Beto levou a gente pra algumas paradas já. A gente foi assistir um jogo do São Paulo. São Paulo, a gente foi ver o jogo do Flamengo, na verdade. Só que foi lá no Morumbi, e a gente tava no meio da torcida do São Paulo. Aquele, o de agora? É, o de agora. Nossa, do 4x0. Ah, é verdade. Com 10 minutos acabou o jogo. E aí o moleque do meu lado não podia gritar, tava no meio da torcida do São Paulo. Mas vocês estavam na arquibancada? Não, a gente tava no Camarote. Não, a arquibancada tava morta. Não, a arquibancada não tem como não. Sim. É a Camarote do São Paulo. Ah, no Camarote do São Paulo. E foi um certo rolê pra entrar, porque ninguém me avisou que eu ia ficar no meio da galera do São Paulo. Aí eu fui com a camisa do Flamengo. É, mas tem o bom senso também, né? Que não teve nenhum zero, né? Não teve nenhum. Não, uma flamenguista com bom senso. Tem essa porra. Flamenguista e flamenguista e acabou, pô. Mas, não, assim, não era... Mas tinha muita torcida do Flamengo nesse jogo. É, tinha, mas assim, era lá do outro lado. A gente olhava daqui, era lá do outro lado. O Camarote não era do São Paulo, era da Esportes Pet, do patrocinador. Só que só tinha gente flamenguista, né? Aí os caras assim, os caras assim, qual é? Tu não vai entrar aqui com essa camisa, não. O cara falou assim pra mim. Antes de entrar no estádio. Aqui tu não vai entrar com essa camisa, não. Não, e nem se você quiser se disfarçar, tem como, né? Tipo eu disfarçando que sou mineira. Qual é? Qual é? Você não vai entrar com essa camisa? Qual é? Não tem como, você abre a boca. Mas ele falou assim, cara... Carioca. Aí a gente teve que tirar a camisa, esconder, deixar... Aí teve briga. Quase uma semi-briga do polícia com o cara que tava com a gente também. Meu Deus. Aí... Porque o cara não queria que a gente entrasse com a camisa nem na mochila. Aí tivemos que fazer um bolinho de camisa e deixar num restaurante depois e pegar a mó olhar essa porra aí. Que atraso também, né? Nossa, cara. Eu só queria ver o jogo. Claro que eu ia ficar na minha, caralho. No meio de uma porrada de São Paulino, eu ia ficar tirando onda pros caras. O pior foi a situação do jogo, né? Porque aí os caras já vão estar putos. Não. É isso que eu tô falando. Os caras de São Paulo, né? A gente olha e tem um cara com a camisa do Flamengo do lado. Não, eu tô fudido. Realmente não... Agora eu já sei. Não vou mais com a camisa do Flamengo. É, mas aí lá no Uruguai você passou no meio de torcida do Palmeiras de camisa do Flamengo também. Eu também fiz isso, inclusive. Não, eu não passei, não. Não, tiramos. Né? Ah, tirou. O cara, na hora de descer, assim, o Alê falou assim... É, ele gritou, aí eu tirei a camisa, aí o Alê... Não, toma aqui essa camisa aqui emprestada. Aí a camisa do Alê, em mim, cara, tava... Nossa! Mas lá tava mais tranquilo. Lá, 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 lá. Lá não tava passando perco por isso, porque tava todo mundo ali numa boa ou não. É que só vocês foram pro Uruguai, vocês podem trocar ideia aí, que eu tô aqui só ouvindo. Por quê? Porque só vocês que foram, né? Na hora do gol. O Bruno foi... Tu não foi? Por que que tu não foi? Aí avisa pra ESPN aí, ó. Arrega ESPN. Vou chamar-te a Drica. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho